Quantas e quantas vezes você já esteve descontente com o seu trabalho ou mesmo com a vida que você estava levando? Ou já pensou em desistir de tudo e partir para um novo começo? Ou esbarrou no seu sonho devido ao medo de mudar? Qualquer mudança na nossa vida acarreta algum grau de incerteza e que mudar não garante resultados. Aliás, no início os resultados podem até ser piores do que aqueles que nós estávamos familiarizados a ter. Mas é nessa incerteza que reside o receio e é muito natural que assim seja. O medo que normalmente é encarado como algo como uma derrota é um aliado poderoso e essencial na nossa vida. Por isso, nesse InsiderCast, seu talk show do mundo corporativo, nós vamos falar como superar seus medos, atingir seus sonhos e ser mais felizes. E para bater esse papo com a gente nós temos aqui ele, Ricardo Peixe, coach de alta performance, trainer, speaker e especialista em comunicação e influência. Ricardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, Cleiton. É para mim, de facto, um prazer muito grande estar aqui convosco. Nós temos um oceano a separar-nos, mas nada que a internet não consiga ligar. Eu espero conseguir... Em Portugal eu tenho pessoas que dizem que eu falo rápido. Portanto, eu espero que depois não tenhamos que abrandar o som para toda a gente me conseguir perceber. Eu vou fazer o meu possível, se eu estiver a falar muito depressa, por favor, digam-me, para eu fazer o meu possível para abrandar, às vezes, no processo de raciocínio, assim, mesmo muito rápido. É com muito prazer que estou aqui com o InsiderCast convosco. A minha empresa chama-se Inside Out, portanto, este podcast tem tudo a ver, não é? Exatamente. E, portanto, vamos ter aqui, de certeza, uma conversa muito proveitosa com vocês três. Ah, com certeza, Ricardo. Para começar, eu queria saber o seguinte, na sua vida profissional, qual foi o maior medo que você superou e como você conseguiu superar esse medo? Olha, eu sempre fui um bocado inconsciente, ou seja, eu normalmente perco-me, não porque tenho medo e não avanço, mas porque avanço sem pensar. E, portanto, não tive, assim, muitas situações dessas de ter o medo. Lembro-me que, no primeiro trabalho que eu tive, eu sou natural do Porto, aqui em Portugal, uma cidade aqui do norte de Portugal, a cidade mais bonita de Portugal, obviamente, que é a mim. E sou daquilo que posso chamar uma família humilde portuguesa. É mais ou menos, acredito que aí no Brasil seja mais ou menos a mesma definição, em minha casa nunca passamos fome, nunca tivemos dificuldades à séria, mas também nunca tivemos grandes luxos. E, portanto, no verão em que eu fazia 15 anos, eu fui, queria fazer uma viagem de campismo com os meus amigos e fui pedir à minha mãe dinheiro, não é? Fui pedir à minha mãe dinheiro para fazer essa viagem. E ela olhou para mim com aqueles olhinhos carinhosos de mãe e disse, vai, mas é trabalhar, que eu não tenho a tua vida. E eu percebi, logo naquela altura, que tinha basicamente duas hipóteses. Ou ficava em casa a ver televisão, na altura só havia quatro canais, em Portugal só havia quatro canais de televisão. E, portanto, a programação não era assim muito boa, nem muito variada. Ou então, de facto, ia fazer essa coisa de trabalhar. E fui. Foi nesse verão que eu tive a minha primeira experiência de emprego. Eu depois continuei a trabalhar, assim, part-time durante o verão, em empregos, mesmo enquanto estava, continuei a estudar e tinha, assim, um emprego em part-time ou durante o verão. Mas o meu primeiro emprego foi na área das vendas. Isto porque, na altura, aceitava-se basicamente qualquer pessoa para a área das vendas, não é? E um miúdo, com 15 anos, sem nenhuma habilitação literária, nem nenhuma qualificação profissional, basicamente tinha que fazer aquilo que conseguisse. E eu comecei na área das vendas por um trabalho que me pôs em cheque mesmo, que me pôs em confronto com os meus medos. Porque o meu primeiro trabalho foi a vender porta-chaves na Rua Santa Catarina, no Porto. Ora, eu sei que vocês não conhecem o Porto e não conhecem, com certeza, a Rua Santa Catarina. Quem nos está a ouvir não deve conhecer esta rua. É uma rua só pedonal, ou seja, é uma rua comercial, com lojas de um lado e do outro da rua, onde só passam peões, nem passam carros. E, naturalmente, eu não sei como é que funciona aí nas várias cidades do Brasil, mas na Rua Santa Catarina, quando alguém vê um vendedor a tentar abordá-lo, não é lá muito simpático, não para para falar com ele. E foi o que me aconteceu a mim. Principalmente um que, tal como eu, estava a vender porta-chaves. Eu não sei se porta-chaves tem a mesma tradução em português do Brasil, mas é aquela coisinha onde nós pôs as chaves para não as perder. Pronto, era isso que eu estava a vender na rua. Ora, como devem imaginar, isso não é propriamente um bem de primeira necessidade, não é? Que as pessoas andam todas na rua com as chaves no bolso a dizer Ah, quem dera que tivesse aqui um rapaz de óculos a vender porta-chaves que eu comprava-lhe logo. Portanto, o meu primeiro dia de trabalho, eu não sei se tu te lembras do teu primeiríssimo dia de trabalho, Cleita, mas o meu primeiro dia de trabalho foi assim um daqueles dias assim, dureza, não é? Em que eu não tive nenhuma formação, não é? Basicamente deram-me uma capa para a mão, deram-me uma saca com os porta-chaves e disseram Vai vender. Foi esta a minha formação. E eu cheguei à rua Santa Catarina, encostei-me a uma ombreira de uma porta, ou seja, encostei-me assim ao lado de uma porta e fiquei à espera do cliente certo, não é? Porque isto para vender porta-chaves, temos que procurar o cliente certo, não é? Eu na altura, eu não sabia ainda muito sobre linguagem corporal e microexpressões, mas havia uma parte de mim que dizia, isto de porta-chaves, deixa eu ver se eu consegui reconhecer as pessoas que procuram os porta-chaves. E então, fiquei parado, sem falar com ninguém, à espera de ver se a pessoa queria comprar porta-chaves só pela maneira como ela andava. Ora, basicamente o que eu estava era com medo de abordar as pessoas, não é? Que eu não sabia como é que havia de o fazer. Eu acho que na altura nem bom dia conseguiria dizer a alguém. E, portanto, estava paralisado com o medo de o que é que eu digo quando parar alguém para falar sobre isto. Consegui passar um dia inteiro sem falar com ninguém, não abordei nenhuma pessoa. Ora, nessa altura aprendi uma regra básica das vendas, uma regra de ouro. Portanto, para aqui, para os nossos ouvintes que vão estar a ver isto no Spotify, vão estar a ouvir no Spotify ou a ver no YouTube, vou-vos deixar já aqui a primeira pérola deste podcast. Portanto, preparem-se para anotar, que é, se não falares com ninguém, não vendes nada. Portanto, eu aprendi logo essa regra no meu primeiro dia, que é um tipo muito inteligente, e apanhei logo essa primeira regra. E percebi que no dia seguinte, se queria, de facto, ganhar algum dinheiro, tinha que fazer coisas diferentes. E esse meu medo de falar com as pessoas foi superado principalmente porque eu queria mesmo muito ir àquela viagem. E, portanto, voltei para lá, para a Rua Santa Catarina, voltei para lá com os portas-chaves, mas desta vez, em vez de ficar a observar as pessoas que estavam na rua, fiquei a observar os meus colegas que estavam lá na rua e estavam a vender portas-chaves. Que faziam parte da mesma empresa que eu, que estavam lá também, vendedores, a vender portas-chaves. E a minha pergunta, a pergunta que eu fiz a mim próprio foi, se estes tipos são seres humanos, e eles pareciam ser seres humanos, eu não nos perguntei diretamente, achei que era desagradável, mas eles pareciam mesmo ser seres humanos. E eu também sou um ser humano, e eu tinha a certeza que era, que tinha feito análise ao sangue e apareceu lá ser humano. Então, se eles conseguem vender, eu também devo conseguir. E, aos 15 anos, basicamente, eu estava a utilizar uma ferramenta que depois vim a descobrir, que em programação neurolinguística, em PNL, se chama modelagem, não é? Que é encontrar alguém que está a ter os mesmos resultados que eu quero ter e procurar copiar o processo pelo qual eu estava a obter esses resultados. Basicamente, foi assim que eu fiz. E, curiosamente, resultou, não é? Porque eu comecei a perceber qual era o processo que eles faziam para ter este resultado, e comecei, de facto, a fazer o mesmo. Comecei a copiar os processos, até que me senti tão confortável que comecei a desenvolver os meus próprios processos e não a copiar os deles. Foi uma experiência muito interessante, esta experiência inicial. Ah, que legal. Eu vou fazer um desafio aqui para os meus amigos insiders, daqui a pouquinho. Primeiro eu vou chamar a Barra Rodrigues, e eu vou perguntar para ela o seguinte, qual foi o maior medo na sua carreira profissional, Barra Rodrigues? Você pode falar para a gente, por favor? E depois o Fábio Oliveira. Bom, antes de mais nada, olá, Cleiton Lúcio, olá, insiders. Olá. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá. Ricardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olha, difícil mesmo é elencar um medo só. Eu sou uma pessoa muito medrosa ainda hoje, então elencar um único medo é bem difícil. É desafiador, como a gente diz no mundo corporativo. Acho que eu vou aprender muito com o Ricardo nesse episódio de hoje, em como perder o medo. Mas para não te deixar sem resposta, acho que eu vou pegar gancho na resposta do Ricardo. vou citar um, eu morro de vergonha de falar com as pessoas, principalmente quando eu tenho que abordar as pessoas. Depois que começa a conversa, meu Jesus, a pessoa foi vacinada com agulha de vitrola, não sei se o Ricardo conhece esse ditado lá em Portugal, mas aqui a gente diz que a pessoa, quando fala demais, foi vacinada com agulha de vitrola, né? Mas eu gostaria de saber dele, do empreendedor dos hot dogs, dos cachorros quentes que vêm sempre nas asas, dos pombos de Oz, para quem não sabe, assim como o Ricardo, de Osasco, né? Uma cidade aqui da grande São Paulo, aqui no Brasil. Fábio Oliveira, qual foi o seu grande medo, corporate? Teve só um, tem mais de um? É tipo eu, assim, que tem vários junto e misturado? Como é que é? Tá cada dia melhor essa apresentação, Bá. Olá, Insiders, poxa! Uma honra estar nessa nave, mãe, chamada InsiderCast. A gente sente saudades de estar aqui com vocês, Insiders, com Cleiton Lúcio, Bá Rodrigues e hoje com o Ricardo Peixe. Ele que trouxe, assim, a gente vê como o português brasileiro complica a língua, porque porta-chaves no português brasileiro é chaveiro, mas porta-chaves faz mais sentido do que chaveiro, cá pra nós. Por que a gente complica tanto a língua, hein, Aurélio? Por que a gente complica, o Brasil complica tanto o português? Porta-chaves faz muito mais sentido. Bá e Cleiton, sobre a pergunta de vocês, o medo, acho que o medo maior de todo mundo é o medo da morte. Quem não tem o medo da morte? Eu acho que esse é o meu maior medo. Mas, confesso, me identifico muito com a história do Ricardo quando ele fala do primeiro emprego dele. Realmente, um dos meus maiores medos foi o meu primeiro emprego quando eu comecei como office boy aos 16 anos. Eu acho que o medo do novo, de sair de casa pra começar um primeiro emprego, pesa. Né, Ricardo? Pesa, pesou pra você e pesou pra mim também. A gente vai aprender muito com você, Ricardo. Seja bem-vindo. E eu já tenho uma pergunta pra você, Ricardo. Por que a gente nutre tantos medos e por que eles são importantes pra nossa vida, pra nossa sobrevivência? Seja bem-vindo. Olha, obrigado, obrigado. E obrigado pelo vosso convite. Estou muito contente por agora estarmos aqui os quatro reunidos. De facto, nós temos muitos medos e eles são bons. No outro dia, numa palestra que fiz, alguém me perguntava então devemos ignorar os medos e avançar sempre em frente? E eu disse, não, porque não vais morrer. Os medos servem para nos proteger. O ser humano, a principal função do nosso sistema é a autosobrevivência. E, portanto, o medo acontece porque o nosso sistema está naturalmente à procura de onde é que está o perigo. Onde é que nós nos podemos magoar. Ora, nós sabemos que às vezes o nosso sistema é como as mães muito zelosas, não é? Que é, quer-nos tanto proteger que nem nos deixa viver. E, portanto, nós precisamos de contrabalançar, não de esquecer esses medos, mas de lhe prestar atenção. Só que uma coisa é prestar atenção e perceber ah, onde é que pode estar aqui o perigo? O que é que o meu sistema me está a indicar que pode ser perigoso? E outra coisa é deixar-me completamente dominar por esse sentimento e não fazer nada por causa disso. Portanto, o medo é bom, o medo serve-nos, o medo indica-nos, o medo às vezes dá-nos sinais que às vezes até tendemos a ignorar. Às vezes em relacionamentos amorosos nós vamos tendo alguns sinais de isto se calhar não está muito bom, mas tendemos a ignorar e às vezes não prestamos atenção suficiente ao nosso instinto e àquilo que o nosso sistema nos está a dizer. O medo é simplesmente mais um sinal, um sinal que está aqui a acontecer alguma coisa. Portanto, vamos ver se conseguimos perceber onde é que está o perigo e, obviamente, depois de perceber onde é que está o perigo, como é que nós nos preparamos para ele e como é que nós o superamos? Porque, obviamente, os perigos existem para também serem superados, para nós os conseguimos superar. O medo está dentro da gente, né, Ricardo? Faz parte da gente, mora no nosso inconsciente. Mas como é que a gente identifica, como você estava falando, como é que a gente descobre quais são eles e o que realmente prejudica na nossa carreira? Até, tomando de novo o gancho da pergunta lá que o Clayton colocou aqui para a gente, um dos medos, por exemplo, que eu já consegui identificar em mim é um medo de rejeição. Então, é um medo inconsciente que mora dentro da gente, né? Como funciona esse processo? Como que a gente acende o sinalzinho de alerta? Então, o Tony Robbins, que com certeza conhecerão, não é? O coach, autor, palestrante, speaker famoso, Tony Robbins, diz que, basicamente, o ser humano tem dois medos. O medo de não ser amado e, por isso, ser rejeitado. E, portanto, todos nós temos esses medos em maior ou menor grau. A questão não está se nós temos o medo, a questão está em como é que eu crio a capacidade de fazer alguma coisa que consiga ultrapassar esse medo. Isto porque ele vai estar lá sempre. Eu não consigo eliminá-lo. Aliás, pode nem ser bom eliminá-lo, porque se eu perder todos os meus medos, eu perco a noção de onde é que pode estar o perigo. Agora, o que eu procuro, o que é importante nós percebermos é quando nós temos, quando nós sentimos esse medo, quando nós sentimos essas borboletas no estômago, quando nós sentimos esse receio, o que é que isso nos está a transmitir? O que é que isso nos quer dizer? Onde é que está o perigo? E, às vezes, passar um bocadinho e perceber será que há mesmo perigo? Ou aquilo que o meu sistema está a indicar que é o tigre que está ali no meio das folhagens, afinal não é um tigre, é um pelucho. É um bonequinho do meu filho. Não é bem um tigre. E, portanto, não preciso de ter este medo. E ao analisarmos, às vezes, a situação e acalmarmos, reconhecermos o que está a acontecer e acalmarmos, conseguimos, depois, pensar em formas de ultrapassar. Isto é a mesma coisa de falar em público. O grande medo das pessoas de falarem em público é o medo da rejeição. É o medo de falarem e os outros não gostarem e rejeitarem e criticarem. Claro que esse medo existe. E ainda bem que esse medo... Eu continuo, eu faço este trabalho desde 2007. Coaching, palestras... Normalmente gosto de grandes públicos e grandes palcos. Portanto, quanto maior o público, mais entusiasmado eu fico por poder falar. E todas as vezes que eu entro em palco, seja para 20 pessoas, seja para 2 mil pessoas, eu tenho borboletas no estômago. Há uma parte de mim que começa a se sentir um friozinho. Há aqui um suorzinho aqui atrás do pescoço. E esse, para mim, também é um bom sinal, porque eu interpreto esse sinal como sinal de estar em alerta. Isto agora é importante. Isto é importante. O meu corpo está-me a demonstrar e este é um momento importante. Portanto, ele quer estar alerta. Isto, para mim, é bom também. Mas isso foi uma forma de eu ressignificar esse medo, em vez de deixar que eu me paralisasse e dizer ah, eu estou com medo. Isto quer dizer que não deve avançar. Eu digo, não. Isto quer dizer que eu estou alerta. Isto quer dizer que eu estou preparado. Isto quer dizer que isto vai ser um momento importante. Será que eu estou preparado para este momento? E começa a dizer, estou. Preparei bem o discurso. Sei aquilo que vou dizer. Sei os caminhos por onde vou passar. Ok, então vamos em frente. Vamos avançar. Outra coisa que eu também gosto muito é de ter mais medo de não ir do que de ir. Às vezes as pessoas dizem ah, tenho muito medo. Não vou porque tenho medo de ser rejeitado. E eu tenho medo de perder a oportunidade. Muito medo de perder a oportunidade. Então, e se fosse agora? Se fosse aquela oportunidade? Se fosse aquelas as pessoas com quem eu ia falar e eram mesmo aquelas que eram espetaculares? Se fosse aquele momento que eu ia conseguir mudar a vida de alguém? E eu perdi isso. E eu tenho muito medo disso. Portanto, avanço. A maior parte das vezes é assim. Ricardo, você comentou sobre PNL e também sobre o Tony Robbins. Queria saber de você, agora é a pergunta coringa, né? Aquela pergunta que não está na pauta. Então, eu queria saber de você, qual livro ou qual curso você recomenda para qualquer pessoa que queira se aprofundar nesses temas que você citou? Olha, há muitos livros de livros muito, muito interessantes. Alguns mais antigos, como os livros do Dale Carnegie, como fazer amigos, influenciar pessoas, por exemplo. É um daqueles livros muito antigos e muito bons, com inúmeros conteúdos interessantes. Eu continuo a achar que os dois livros do Tony Robbins, os dois principais livros do Tony Robbins, ele basicamente tem... Agora, entretanto, nos últimos tempos já editam mais dois ou três, mas durante 30 anos da sua carreira tinha dois livros, que era o Desperto o Gigante que há em si e o Seu Poder Interior, ou qualquer coisa assim do género. E esses dois acabam por ser um bocadinho as bíblias do desenvolvimento pessoal, ou seja, qualquer pessoa que queira começar a aprender estes conceitos, ali vai encontrar quase todos estes conceitos, explicados de uma forma que eu valorizo muito. Eu sou um fã das coisas simples e o Tony Robbins é o mestre da simplicidade. É aquele que eu mais conheço que consegue transformar conceitos muito complexos em coisas que qualquer um de nós consegue ler e dizer assim, Ah, ok, eu consigo ver isto na minha vida, consigo reconhecer estes eventos. E, portanto, acabam por ser dois livros muito interessantes, qualquer um deles, acabam por ser dois livros muito interessantes para qualquer pessoa que esteja a iniciar neste processo, começar a ler e começar a ter contato com estes conceitos. Que não são... Eu costumo dizer que a Programação Neolinguística e a PNL não inventam nada. A PNL só observa a realidade e procura explicar. É só isso, não é? Portanto, os criadores da PNL, o John Grinder e o Richard Bundler, não inventaram propriamente um processo. O que eles fizeram foi olhar para a realidade, olhar para pessoas que estavam a ter sucesso e procurar fazer este processo da modelagem. Como é que eles estão a fazer isto? Qual é o processo que eles utilizam? Que, no fundo, é um bocadinho daquilo que vocês também fazem aqui no InsiderCast, não é? Que é procurarem pessoas que vocês consideram que têm sucesso e algo para ensinar na área deles e dizer deixa-me lá perguntar como é que eles fazem para que os outros possam modelar isto, não é? É este processo aqui. O Ricardo citou o Tony Robbins. Para quem quer também dar uma olhadinha no seriado dele do Netflix, tem um seriado dele de 2016, que é o Eu Não Sou Seu Guru, que mostra um pouco dos bastidores do evento anual que ele faz lá nos Estados Unidos. É bem interessante também, além da bibliografia citada pelo Ricardo. Ricardo, a gente está falando aqui de como superar os medos. E, trazendo um pouco para o mundo corporativo, a gente tem a superação do medo do novo. Às vezes as pessoas estão naquela zona de conforto e elas têm medo da mudança, de partir para algo novo. Seja como um empregado com carteira registrada, como a gente diz aqui no Brasil, dentro de uma empresa, para começar a empreender, ou até mesmo ao contrário, ou mudar de emprego. Como que a pessoa pode se preparar para o novo antes dessa tentativa, como uma tentativa de superar esse medo da mudança? É como pular de um paraquedas de um avião? Como que supera esse medo que freia tanta gente e freia o crescimento das pessoas, não é, Ricardo? Sim. Eu acho que às vezes há aqui uma ideia errada sobre esta coisa da mudança, que é, fala-se muito em zona de conforto e zona de desconforto, ou zona de desafio, não é? E às vezes as pessoas estão muito habituadas, não sei se aí no Brasil tem esta expressão que é do sair da zona de conforto. Tu tens que sair da zona de conforto. E esse foi um conceito que ficou popularizado, mas está profundamente errado, porque aquilo que nós queremos não é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, o que significa para o nosso cérebro, era a mesma coisa que eu te dissesse, olha, tu não sabes nadar e agora vais subir àquela prancha de 10 metros e vais-te atirar de lá para a parte funda da piscina. Isso é que é sair da zona de conforto. E a malta diz, não quero, porque acho que vou falecer, não é? Eu não quero fazer isso. O que nós queremos não é sair da zona de conforto, é alargar a zona de conforto. Alargar quer dizer que eu vou continuar a fazer algumas das coisas que faço bem, algumas das coisas que conheço, algumas das coisas que já sou bom, e vou experimentar outras coisas. A pergunta-chave aqui é, que outras coisas, não é? Que outras coisas é que eu vou fazer para alargar a zona de conforto? Ora, essa pergunta só faz sentido se eu souber qual é o objetivo que quero ter na minha vida, para mim, para a minha carreira, para a minha profissão, para a minha vida amorosa, para o meu relacionamento, seja lá aquilo que for. Porque se eu não tiver um ponto B, um objetivo que queira atingir, vou mudar em que sentido? Para quê? Vou alargar a zona de conforto para que coisa? Ou seja, o primeiro passo para esta mudança é perceber que nós, de facto, podemos mudar para pior. Aliás, qualquer mudança, como tu muito bem disseste, começa por ser pior antes de melhorar. Aquilo que nós queremos não é mudança, aquilo que nós queremos é progresso. Progresso é mudar em direção a um objetivo. Ora, para isso eu primeiro tenho que ter o objetivo. A partir daí, então, nós podemos começar a traçar um caminho entre o sítio onde nós estamos e o sítio para onde nós queremos ir. Caminho esse que eu não vou conhecer totalmente, porque eu não consigo prever o futuro completamente. Mas há algumas coisas que eu consigo prever, certo? Se eu quiser... Vamos imaginar que eu quero lançar um podcast diário sobre temas corporativos. E eu não sei tudo aquilo que vou encontrar, mas se calhar consigo olhar para alguns podcasts sobre temas corporativos de sucesso e dizer como é que estes fazem isso, não é? Qual foi o caminho que eles traçaram? Como é que eles organizam isto, não é? Consigo prever algumas dificuldades, não é? Se eu quisesse fazer isto em Portugal, se calhar dizia assim Ó Fábio, ó Vá, ó Clayton, olha, como é que vocês fazem isto? Como é que vocês têm tanto sucesso? Como é que vocês conseguem estes convidados? E vocês iam-me explicar um bocadinho desse processo, dos desafios, daquilo que eu ia encontrar, que não ia encontrar, não é? Se calhar falava com mais pessoas, se calhar lia um livro sobre iniciar podcast, não é? Podcast para totós, ou qualquer coisa assim do género. Portanto, fazia alguma coisa para poder prever os obstáculos e encontrar formas de os ultrapassar. Depois, obviamente, tenho que treinar antes de ir para a batalha, não é? Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia que é Querem correr uma maratona E dizem, a melhor forma de o fazer é Vou-me inscrever na maratona e quando começar a correr Aprendo a correr na maratona Aprendo como é que se corre, aprendo como é que se respira Aprendo como é que me alimento Quando eu digo isto às pessoas, elas dizem Não, Ricardo, isso não faz sentido nenhum Sim, pois, mas para ser líder é isso que te faz, não é? Esperas até ser líder e depois dizes assim Ah, como é que se faz isto, não é? Ou esperas até criares a tua empresa e depois dizes assim Ah, como é que se faz isto de ter uma empresa? Não, tu podes treinar muitas dessas competências antes de começares E é com esse treino, com esse aperfeiçoamento Com essa procura, com esse planeamento Com essa aprendizagem Que eu vou superando esses medos Porque, de repente, coisas que eu achava que eram dramáticas Afinal, não são assim tanto E coisas que eu achava que não eram nada De repente, ah, eu tenho que aprender sobre estas Que eu achava que isto era fácil Mas, afinal, tenho que aprender muito sobre isto E, portanto, acho que é um bocadinho deste processo Que faz superar este medo da mudança Que é, e eu, em vez de entrar no escuro E dar um salto da prancha de 10 metros Eu ir começar pela prancha de meio metro E dizer assim Deixa lá ver como é que está a água Deixa-me ver se eu consigo nadar Deixa-me aprender aqui Como é que se salta mesmo? Quais são os perigos de salto? E pronto, e vou treinando e aprendendo todas essas questões Ninguém nasceu atleta olímpico Portanto, não seria de esperar que qualquer outro processo Na nossa vida fosse diferente desse De treino, aprendizagem Ver, aprender com outros Tudo isso Bom, Ricardo Depois que a gente aprende tudo isso A gente passa por todos esses processos A gente se entende A gente encara o novo como uma oportunidade de aprendizado Agora, pergunta de milhões Que a gente brinca aqui no Brasil Como é que a gente supera os nossos medos profissionais? Segunda parte da pergunta Como a gente avança na carreira? E terceira parte Como é que a gente conquista os nossos sonhos? E quarta parte Como é que a gente é efetivamente feliz No ambiente de trabalho? Olha, são muitas perguntas em um Vale, então, um milhão para cada resposta Um milhão para cada E acho que não tem fórmula Como a gente também brinca aqui no Brasil Para essa receita de bolo Não é algo assim Que é tão simples, não é? Eu vou começar E eu acho que essa pergunta responde-se a partir do final Que é A primeira coisa é nós percebermos O que é que é isso da felicidade para nós O que é que é essa tal desfelicidades O que é que é isso de ser feliz Para mim O que é que me faz feliz? Que coisas é que me fazem feliz? E eu acho que às vezes as pessoas encaram esta felicidade Encaram-na primeiro como um objetivo Quando Acho que vocês já tiveram convidados suficientes Eu, como vos disse Estive a dar uma olhada nos vossos episódios passados E vocês já tiveram convidados suficientes A falar de felicidade Para que todos os nossos ouvintes e telespectadores Percebam que Felicidade não é um objetivo É um caminho E sendo um caminho É um estado emocional Que não é permanente Daí ser um estado emocional E não ser uma essência, não é? Ou seja Eu não estou permanentemente feliz E eu vou tendo momentos na minha vida Que no cômputo geral eu digo Ok, eu sou feliz ou não sou feliz Mas isto é um processo Aliás Parte fundamental Para reconhecermos a felicidade São momentos de infelicidade E aqui por a infelicidade Tenho às vezes a frustração Às vezes a chatice Às vezes Sei lá Estarmos Não conseguirmos fazer alguma coisa É uma parte fundamental De apreciarmos quando conseguimos fazer alguma coisa Não é? Os dias de chuva tornam os dias de sol mais saborosos Como as pessoas na Inglaterra sabem Porque só têm três dias de sol E são espetaculares Não é? E no Brasil Ou seja Quero lá saber do sol 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 é feio Sol É, está bem É porém Portanto São todas essas coisas Que valorizam umas às outras E portanto A felicidade Começa por ser um estado Começa por eu perceber Que é um estado passageiro E começa por eu perceber Quais são essas coisas Que quando eu faço Quando eu estou presente E esses ambientes Essas dinâmicas Que me vão fazendo feliz A partir dessa felicidade Então eu passo para a outra parte Que é Em que Que tipo de carreira É que eu acho Que me vai trazer mais dessa felicidade Não é? E ao procurar esses tipos de carreiras Que eu acho Que me vão trazer mais dessa felicidade Então começa a pensar Em que caminhos É que me levam até essa carreira Não é? E ao pensar nesses caminhos Então começam os medos Que é Que medos é que eu tenho Em começar a caminhar nesses caminhos Não é? Que é que me implica fazer isto Por exemplo Eu Aquilo que me traz felicidade É O meu lugar preferido do mundo É o palco Adoro Adoro estar no palco Adoro partilhar Adoro partilhar com outras pessoas Adoro ouvir As gargalhadas Adoro Adoro Olhar para as pessoas E E notar o momento Em que A ficha caiu Houve ali alguma coisa Que a pessoa disse assim Olha Era mesmo isto E esse momento Para mim Dá-me imenso prazer E eu E eu fico Apaixonado E viciado Nesses momentos Por isso Eu escolho Acho que Aquilo que hoje Estou a fazer É a melhor forma De eu ser feliz No meu trabalho É fazer este trabalho De coaching De palestras De formação Etc Hoje Porque amanhã Isto pode ser diferente Eu amanhã posso pensar Na outra coisa Posso decidir Que é outra coisa Que é aquilo que me faz mais feliz Posso Portanto isto Não está Não está fechado Para sempre Mas neste momento é isto Podia ser feliz Eu já trabalhei Eu trabalhei na indústria do fitness Era comercial Escrevia pessoas Na academia E eu era muito feliz Também a fazer isso Porque eu tinha um impacto Na vida das pessoas Elas inscreviam-se Na academia Eu influenciava-as Em inscreverem-se E a vida delas Quando elas iam treinar Não é? Ficava melhor Elas sentiam-se melhor Sentiam-se com mais energia Eu tinha pessoas Que passaram uns meses Viam-me dizer Pá, Ricardo Obrigado Obrigado por me ter Naquele momento Ter forçado um bocadinho Para me inscrever Porque eu vim treinar Pá, e estou muito melhor Sinto-me melhor comigo E sinto-me melhor com a vida E estou mais bem disposta E isso dava-me imenso prazer Ter esses feedbacks Consegui fazer isso Portanto, acho que Há várias formas De nós encontrarmos Esta felicidade Mais importante É percebermos O que é que nos traz Esta felicidade Que momentos é que é isso Para depois percebermos A carreira Para depois então Percebemos os caminhos Para depois percebermos Os medos E percebermos que Vai haver um momento Que não dá para fugir Que é Vai haver um momento Em que eu tenho que arrascar Não há coisas 100% seguras Não há fórmulas mágicas Não há a chave dourada Que abre todas as portas Não há aquele mastercard Black mastercard Não é? Que passa e pá Aquilo é Não existe isso O que existe É E eu A certa altura Tenho que dar o passo Aliás Só mereço Ter a recompensa Se der o passo Porque se não Se eu não arriscar Que merecimento é esse? Se eu não tiver Que ter dado Se não houver Aquele momento Em que eu Em que eu dei o passo E não sabia muito bem Onde é que a coisa Ia Ia cair Se calhar Não mereço aquela recompensa Não sei se Há uma Eu gosto muito Dos filmes do Indiana Jones Não sei se se lembram Dos filmes do Indiana Jones E há um filme Em que ele está À procura do cálice sagrado Em que A certa altura Ele chega Há um assim Num desfiladeiro E ele não consegue ver Como é que se passa Para o outro lado E então Ele percebe Que a ponte Que existe Está disfarçada E ele tem que dar Um passo Para o abismo E quando ele pousa Ele cai na ponte Porque a Bacta Vinha ali uma ponte Só que estava disfarçada Ele não conseguia ver E esse é o momento Que todos nós Temos que dar Para encontrar O nosso cálice sagrado Não é a nossa felicidade Que é Temos que dar um passo Que às vezes Não sabemos muito bem Onde é que vai calhar Mas se nós não fizermos isso Se nós não arriscarmos É muito difícil Chegarmos a coisas espetaculares Se não tivermos disponíveis Para tomar esse risco Ricardo Você falou muito de felicidade Felicidade e medo São duas coisas assim Que o ser humano Busca e evita o tempo todo E eu queria te fazer Uma pergunta ligada A essas duas coisas O autoconhecimento Ele é o principal item Tanto para as pessoas Que querem ser felizes Porque elas precisam Se autoconhecer Para saber o que elas querem Mas também Isso nos ajuda A lidar com os nossos medos Quando a gente tem Autoconhecimento Eu queria Também te pedir Para que Se for possível Você consiga passar Um exercício para a gente Para a gente Ter um pouquinho mais De autoconhecimento Nesse momento Que a gente está aqui O Gary Vernachuk O Gary V Também personalidade Super famosa Das redes sociais E não só Costuma dizer Que autoconhecimento É o nome do jogo O nome deste jogo Que nós estamos aqui A fazer É autoconhecimento É nós conseguir Aprofundarmos O conhecimento De nós próprios Eu de facto Acho que isso é essencial Um exercício Relativamente simples Que nós podemos fazer É que Na psicologia Diz que o ser humano Tem três imagens De si próprio É Aquilo que ele acha Que é Aquilo que os outros Acham que ele é E aquilo que ele acha Que os outros Acham que ele é Portanto nós temos Essas três imagens Às vezes Essas três imagens Estão muito separadas E eu acho Que sou uma coisa Os outros veem Uma coisa diferente E eu acho Que eles veem Uma coisa diferente Destas duas A única forma De nós aumentarmos Este nosso autoconhecimento E juntarmos Estas imagens É Perguntando É termos Termos a A capacidade A coragem E a E o E o treino Muitas vezes De perguntarmos Muitas vezes Às outras pessoas O que é que elas veem E percebermos Se aquilo que eu Quero transmitir É igual Àquilo que elas recebem Perceber se eu estou De facto A transmitir a imagem Que elas querem ver E Às vezes Ver Aprender com elas Que elas estão a ver Alguma coisa Que eu nem fazia ideia Às vezes Nós quando fazemos Estas perguntas Temos pessoas que dizem assim Tu és Tu comunicas tão bem E nós Eu Eu nem sei Nem tenho medo De abordar as outras pessoas Ah A Bapa gostava a dizer Que não gostava de abordar pessoas Se calhar ela vai falar com alguém E dizer assim Tu és ótimo a abordar as outras pessoas Quem? Eu? Eu não Eu tenho medo Tenho pavor disso Que às vezes Os outros vão ver Coisas em nós Que nós nem sabíamos Que estavam lá Às vezes os outros vão reconhecer Coisas em nós E impactos que nós temos neles Que nós nem sabíamos Quanto mais eu conseguir Pedir este feedback Às outras pessoas Maior se torna o meu Conhecimento de mim próprio Não é? Esta Esta minha capacidade De eu saber Coisas sobre mim Chama a atenção Que este exercício E estas perguntas Têm que ser feitas Com os seguintes cuidados O primeiro é Serem a pessoas Que de facto nos conhecem Porque se não Estar a perguntar Por exemplo Vocês os três Já têm inúmeros Episódios de podcast E com certeza Não estão só juntos Quando estão a fazer o podcast E portanto Vocês os três Têm um conhecimento Muito forte Daquilo que vocês são Se qualquer um de vocês Me perguntasse a mim O que é que eu vejo A minha capacidade De resposta Seria reduzidíssima Porque eu conheci-vos agora Neste podcast Neste contexto muito especial Portanto estas pessoas A quem nós perguntamos Têm que ser pessoas Que têm de facto Algum contacto Mais aprofundado Connosco Segundo Muito importante também é Serem pessoas Que nós confiamos Que por um lado Nos vão dizer a verdade Às vezes Mesmo que ela custe Que conseguem reconhecer Essas coisas E por outro lado Que nos querem bem Ou seja Que não nos vão magoar De propósito Não é pessoas Que nos querem Deitar para baixo Mas é importante Encontrarmos este meio termo Por exemplo Quando Quando A minha mulher A minha esposa Vem ver uma das minhas palestras No final Se lhe pergunto Então O que é que achaste? Gostaste? Qual é o teu feedback? Ela diz-me Foi lindo Foi maravilhoso Foi espetacular Tu és ótimo Foi incrível Foi fantástico O que é É ótimo Para o meu ego É maravilhoso Mas ensina-me Muito pouco Eu não consigo Fazer muito Com esse feedback E eu sei Que ela está A ver isto Nas lentes Eu hipnotizei-a E portanto Ela só vê Coisas boas Sobre mim Portanto Ela está a ver Sobre essa lente Da hipnose Que eu lhe fiz E portanto Ela só consegue Ver coisas boas Que é ótimo Para a nossa relação Mas para o meu Crescimento Enquanto profissional Por exemplo Não é a pessoa A quem eu posso Recorrer Para me dar Esse feedback De aprendizagem Porque ela Não está a ver Essas coisas E se calhar Se tivesse a ver A minha mãe Mesmo que tivesse a ver Se calhar Não me dizia Ah filho Este é tão bom Olha este público É que era mau Eles é que não perceberam Nada Porque tu explicaste Muito bem Porque nos querem Proteger Porque gostam de nós Também não quero Falar com alguém Que não gosta Do meu trabalho E diga assim Ah tu não vales nada Ou seja Eu quero procurar Esta opinião De pessoas Que conhecem O que eu faço E que têm A capacidade De por um lado Dizer-me a verdade Mas sem querer-me aguardo Simplesmente com este Feedback de crescimento Esse é um ótimo exercício Que devemos treinar Muitas e muitas vezes Muito bacana É Ricardo Que você trouxe Esse tópico Até do ego Eu queria até Sugerir uma sugestão De leitura Aqui para os insiders Que é um livro Que chama O ego é seu inimigo Como dominar Seu pior adversário Do Ryan Holiday Ele fala exatamente Isso que você falou A importância Do feedback E quanto a gente Tem que usar O feedback Não para afetar O nosso ego Mas para a nossa Melhoria E quando você Perguntou Para a sua esposa É exatamente isso A gente espera Geralmente Um feedback Para ponto de melhoria Também Mas geralmente Muitas vezes A gente quer Que alimenta ainda mais O nosso ego Quando realmente Teria que ser o contrário A gente teria que ter Feedbacks Para o nosso crescimento Para a gente ser melhor Ainda mais E esse livro Fala exatamente isso Que você comentou Uma das coisas Que eu tive Eu tive o privilégio Eu acho que até Sorte Acho que é aqui A palavra Se calhar Mais acertada Eu tive a sorte De no início Do meu trabalho Enquanto coach Enquanto formador Estar junto Com um conjunto De pessoas A equipa Que nós formamos Nesse início Era de pessoas Mesmo muito interessadas Nestas questões Do desenvolvimento pessoal E estavam mesmo Muito interessados Na melhoria Então sempre Que terminava Sempre que nós Fazíamos uma formação Uma palestra Qualquer coisa Era obrigatório Que todos Disséssemos Quais foram As três coisas Que eu gostei As três coisas Que eu não gostei E as três coisas Que eu podia ter Feito diferente Independentemente disso E portanto Havia o formador Havia cada um Dos assistentes Que estavam lá E nós reuníamos Enquanto equipa E aquilo era Mesmo importante E às vezes A malta era Ah pá Foi muito fixe Mas o que é que eu não gostei Ah pá Não é nada Que eu não gostei Não Ok Mas vamos mesmo procurar Vamos mesmo procurar Aqui Pesquisar um bocadinho À procura de coisas Que de facto Não correram tão bem Outras coisas Que podíamos ter feito diferente Como é que eu podia Falar deste tópico De uma forma Completamente diferente Usando exemplos Completamente diferentes Dando um exercício Completamente diferente E eu acho que esse início Foi uma É para mim Uma das peças fundamentais De eu hoje em dia Me sentir tão confortável Quando vou Falar com qualquer tipo De público E me sinto muito À vontade para Se esta forma não der Eu tenho aqui Mais duas ou três Eu expliquei isto Desta maneira E não senti Que isto foi Bem captado Ah mas eu tenho aqui Mais três ou quatro exemplos Mais cinco ou seis Mais sete ou Porque Isto cria uma bagagem De estarmos permanentemente A ter esse feedback E a crescer E à procura de outras coisas Que depois nos dá Uma bagagem muito grande Para qualquer tipo de público Seja eles Já falei com Estudantes Do liceu Miúdos de 14 13, 15 anos E já falei com CEOs das maiores empresas Em Portugal Em palestras Muito pequenas Ou muito grandes E portanto Os exemplos Têm que ser diferentes E essa bagagem Que nos traz isto Permite-nos adequar Muito ao público É mesmo uma experiência Muito, muito, muito Fixa Ricardo Você falou Que a sua maior alegria É estar em cima De um palco Além dessa alegria Uma das Eu tenho quatro filhos Portanto Não posso dizer Que é só a única Um dia vão ver isto E vão me cobrar Com certeza A pergunta é justamente essa O que te traz mais alegrias No seu Mercado de atuação E quais são Os principais desafios Desse ramo Que você atua Hoje Olha As minhas alegrias São muitas Não é E o facto de ter Assim uma família grande Ou pelo menos Eu acho que é uma família grande Não sei qual é a média De número de filhos No Brasil Mas para Portugal Quatro já está Bastante acima da média E portanto Isto traz muitas alegrias Traz-me também Muitas aprendizagens Que depois utilizo No meu trabalho Ou seja Esta minha família Numerosa Acaba por ser Uma espécie De laboratório De experiências Que eu vou fazendo Com os miúdos E depois relato Essas experiências Nas formações E nas palestras De modo a conseguir Transmitir alguns conteúdos A nível profissional O maior desafio Hoje em dia É muito diferente Do que aquilo que era Quando eu comecei em 2007 Ou seja Em 2007 Basicamente Ninguém tinha ouvido Falar em coaching Ou Neste tipo de Temáticas E Éramos quase Missionários Não é Íamos assim Com o livrinho Da PNL Dizer Já conhece Já é PNL Por favor Ouça Iamos bater à porta Das pessoas Para ouvir Para eles Sequer Ouvirem E falar Mas o que é isso De coaching E como é que se faz Hoje em dia Toda a gente Já ouviu falar Em coaching O mercado em Portugal Está cheio Há muita gente A fazer certificações De coaching Portanto temos Muitos 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 Coaches Aqui em Portugal A fazerem trabalho E obviamente Sempre que há Tanta oferta No mercado Há bons e maus Como em todas as áreas De atuação E portanto Às vezes Agora Aqui o processo É conseguirmos Distinguir Ajudar o público A distinguir O trigo do joio E ajudar Às vezes As empresas Que tiveram Más experiências Com outras pessoas Perceberem Que esta Temática Do coaching Ou da programação Neurolinguística Não é Não é Não é Igual Para toda a gente Ou seja Não há nenhum Sítio Onde aquilo Que um coach Deve fazer Esteja escrito Isto não é Uma atividade Regulamentada Aqui pelo menos Aqui em Portugal Não é regulamentada Um psicólogo É uma atividade Regulamentada Ou seja Os psicólogos Têm que passar Determinadas coisas E fazer determinadas coisas O coach faz Basicamente o que quiser E portanto Aquilo que eu faço Pode ser muito diferente Do que o Fábio faz Ou o que o Bá faz Ou o Cleiton faz Enquanto coach Podemos ter Quatro pessoas Completamente diferentes E que as quatro Se chamam coaches E às vezes Isso é confuso Para o mercado Portanto Acho que muito Do desafio aqui Passa por Às vezes Desfazer Essa confusão O certo é Que Normalmente Aquilo que eu encontro É que as pessoas Passando aquela Barreira inicial De Não sei muito bem O que é isto E será que isto é Alguma coisa interessante Será que isto não é uma seita Não é assim Uma coisa dessas esquisitas Passando dessa primeira parte As pessoas estão Genuinamente interessadas Em Ter melhores vidas Em serem mais felizes Em Estarem melhores no seu trabalho Portanto estão Genuinamente interessadas Em ouvir Aquilo que nós temos Para dizer E perceber Se se relaciona Com a vida deles Ou não O que eu acho É que às vezes Na ânsia De chegar Até às pessoas Muita gente No mercado Apresenta as tais Fórmulas mágicas Que nós sabemos Que não existem Que é Faça isto E vai ser feliz Cumpra isto E vai ter este resultado Beba água com limão E vai emagrecer De 70 quilos Num dia Coisas assim do género Que depois As pessoas olham E dizem Isto é uma tanga É uma treta Isto não vale nada Quando aparece alguém Que de facto lhes fala De uma forma real E diz Não Isto não é assim Às vezes as pessoas Brincam comigo E dizem Ó Ricardo Com essas ferramentas todas O Ricardo deve estar Todos os dias bem disposto E não se chateia com nada E eu digo Não Claro que não Chateia-me muitas vezes Primeiro tenho 4 filhos Portanto chateia-me logo Muitas vezes Só por causa disso Depois A minha vida Não tem nada de perfeito Tem tudo de imperfeito E eu chateio-me Eu zango-me Eu tenho frustrações E eu às vezes Não consigo chegar onde quero Muitas vezes Não consigo chegar onde quero Fico perdido Fico desanimado Fico desmotivado O ponto aqui Aquilo que estas ferramentas Trouxeram para mim E que eu espero Que tragam para outras pessoas Não é Eu viver uma vida Como um monge budista Zen Que está Um gajo Dá-lhe o pau nas costas E ele nem se mexe Não é isso que eu estou à procura O que eu estou à procura é Sempre que eu entro Num desses estados emocionais Que não me beneficiam Que eu acho que não ajudam A resolver o problema Quão rápido é que eu consigo Sair daí Para um outro estado emocional Que ajude Sempre que eu entro Num estado emocional De chateado E isso não me ajuda A resolver o problema Quão rápido é que eu consigo Saltar desse estado Para outro Em que de facto Consigo resolver Sempre que eu entro No estado da frustração Quão rápido é que eu consigo Saltar No estado do desânimo Ou da desmotivação Seja qual for Quão rápido é que eu consigo Saltar para um estado Que de facto Seja o melhor estado Para lidar com aquele problema E aquilo que isto tem feito Por mim É que eu antes Passava dias chateado E agora às vezes Em algumas situações Passo segundos Chateado E algumas delas Já não me chateiam mesmo Mas em muitas delas Continuam a chatear Mas menos tempo E acho que Tem sido para mim A minha experiência Eu continuo a fazer coisas Que a minha mulher não gosta E ela continua a fazer coisas Que eu não gosto O quão rápido é que nós Conseguimos resolver isso É que é a chave Para o nosso relacionamento Funcionar Não é que Magicamente Ela só faz cenas Que eu adoro E eu só faço cenas Que ela adora Isso não existe E é um grande desafio A gente Saber esse tempo De resposta interna Né Ricardo De quando a gente Está num estado A gente passa para o outro Reconhecer Que a gente está Nesse estado O que faz bem O que não faz A importância Que a gente dá Ou não Para cada fato E agora Falando em desafios É uma pergunta clássica Aqui já Do Insidercast A gente gostaria De saber Você contou Já um pouquinho Da sua história Na abertura Do episódio No começo Da nossa conversa Mas agora Chegou a hora De saber Quais são Os grandes desafios Pessoais E profissionais Do Ricardo Você inclusive Citou os seus miúdos Os quatro miúdos Que fazem parte Do desafio pessoal Mas eu gostaria Que você aprofundasse Um pouquinho Por favor Sim Eu tenho Quatro filhos Um deles é do meu Anterior casamento A minha filha mais velha Tem 15 anos E é do meu Anterior casamento E tenho três filhotes Com esta relação A Sofia A mais velha A Dani Daniela O Miguel E a Mafalda Que é a mais novinha E portanto A nível pessoal O grande desafio Que eu tenho É Como é que Eu faço Para ser O pai Que quero ser Destas crianças E esse é o meu Principal desafio Que é Como é que eu consigo Ser o pai Que eu quero ser E o pai Que eu quero ser É Ainda por cima Uma cena Um bocado esquisita Porque Eu não Eu quero Influenciá-los Sem condicioná-los Eu quero Eu não lhes quero dizer Qual é o caminho certo Mas quero ajudá-los A ter um conjunto De valores Que eu acho Importantes Para que eles Consigam depois Tomar essas decisões E às vezes Isso é uma luta Interna muito grande Porque às vezes Apeteciam-lhes Dizer-lhes só Apeteciam-me Mandar só Apeteciam-me Em vez de Em vez de Questionar Em vez de Perguntar Em vez de Explicar E portanto O meu grande desafio Pessoal É como é que eu consigo Naquilo que nós estávamos a falar Dos estados emocionais Como é que eu consigo Estar Cada vez mais Num estado emocional Em que consigo Servir estas crianças Da minha melhor versão Como é que eu consigo Ser esse Esse melhor pai Que eu quero ser Portanto A nível pessoal Esse é o grande desafio E depois Obviamente Como é que eu consigo Fazer isso tudo Com tudo o resto Obviamente A minha relação Com a mãe Com a mãe Dos meus filhos É tão ou mais importante Que a minha relação Com os meus filhos Porque ela é Altamente condicionadora Daquilo que eu sou Enquanto pai Daquilo que é A experiência deles Enquanto filhos E obviamente Tudo isso Influencia A minha vida profissional Os desafios Que eu tenho Os desafios Que eu aceito Ou não aceito O tempo Que eu passo Fora de casa Ou dentro de casa Todos esses momentos São altamente desafiantes Portanto a nível pessoal Esse é o principal desafio A nível profissional O meu principal desafio Está Primeiro são dois Durante a pandemia O principal desafio Foi esta questão Do online E eu Eu gosto do palco Principalmente Quando tenho ali As pessoas à frente Mesmo ali à minha frente E consigo Vê-las todas E quase senti-las Eu sei que Não conseguimos mesmo Sentir Até porque Se calhar era crime Sentir a todas Mas Sentir aí a energia Aquela dinâmica Isso é o que eu mais gosto E é o sítio onde eu acho Que consigo criar mais valor É quando estou presencialmente Com eles E portanto Passar tudo isto Para online Foi um desafio Para mim Que não estava preparado Para isso Porque Nunca tinha investido muito Porque não era Não era a minha Aquilo que nós demos em Portugal Não era a minha cena Não era a minha praia Não era aquilo que eu estava mais habituado Não era online Portanto Nunca tinha investido muito Portanto Foi um desafio Passar as coisas para online Ter mais cursos Mais programas Mais momentos Desse género Hoje em dia Aqui em Portugal Estamos basicamente Tão normais Como estávamos Antes da pandemia E portanto Eu agora sinto que Esse crescimento foi ótimo Porque tenho Não só o presencial na mesma Mas também tenho O online a suportar isso tudo Portanto Foi de facto aqui Um mal Que veio por bem E que ajudou muito Outro dos grandes desafios É como é que eu consigo chegar A mais pessoas Porque eu acho Que a minha mensagem É válida E eu acho Que as pessoas Que veem a minha mensagem Dizem Isto é interessante Isto é giro Isto tem impacto E portanto O meu desafio O meu sonho O meu projeto É chegar Ao maior número de pessoas Que eu consiga chegar A todo Portugal E mais além Um bocadinho E portanto Os grandes desafios É como é que eu consigo Fazer isso tudo funcionar Como é que eu consigo De facto Chegar às empresas Como é que consigo Chegar às pessoas Como é que consigo Ter programas Que sejam apelativos Porque Isto de ter um produto bom Mas depois Não ter As pessoas não o conhecerem É como ter um produto mal E portanto Muito do desafio é Que coisas é que eu consigo fazer Para conseguir chegar Até às pessoas Estes têm sido Os grandes desafios Hoje em dia Poxa A gente se identifica Um pouquinho Com os seus desafios Que é manter Vários perto de ir Ao mesmo tempo Mas a vida É um grande desafio Não é Ricardo Claro E só tinha que ter piada Se não tinha piada Também se não tinha piada Não é Se não tivesse esses desafios Quando não tem desafio nenhum Quando a vida não tem desafio Não tem aprendizagem Não tem problema Nós dizemos Que chatice Isto é muito mal Está estranho Está estranho Tem alguma coisa Tem alguma coisa errada aqui Você já começa a ficar pensando Ricardo Poxa Que papo legal A gente teve com você Mas infelizmente A gente está chegando Ao final do episódio Foi uma hora Praticamente De um bate-papo Super descontraído Que a gente nem conseguiu Ver passando Mas antes de ir embora Eu queria que você Deixasse o seu recado Final E as suas redes sociais Para os insiders Poderem entrar em contato com você Certo Então O meu recado Acho que vai Vai muito em conta Aquilo que nós falamos aqui Que é A magia não existe Eu sou um apaixonado Por a arte do ilusionismo Desde miúdo Que via na televisão Os mágicos A fazerem os seus truques E ficava maravilhado Porque aquilo que faz Um mágico É basicamente O impossível Ele faz O impossível acontecer Nós achamos que não é possível Mas aquilo está a acontecer Aos nossos olhos E isso fascina-me Fascina-me essa ideia Do impossível acontecer Só que eu sei Que a magia Não existe O que existe É ilusionismo O ilusionismo É um conjunto De ferramentas E de técnicas Que Quando Aprendidas Treinadas E aperfeiçoadas Produzem aqueles resultados Mágicos Na nossa vida Acontece o mesmo Na nossa vida Não há magia Mas há ilusionismo Que é Na nossa vida O nosso sucesso Vem de um conjunto De ferramentas E de técnicas Que se aprendermos Treinarmos E aperfeiçoarmos Também produzem Resultados mágicos E eu tenho a certeza Que todas as pessoas Que vocês os três E todas as pessoas Que nos estão a ouvir Já produzem Muitos resultados Mágicos Na sua vida Já têm muitas coisas Muitos momentos Onde os outros Onde os outros A procurarem Procurarem essas técnicas Essas ferramentas Puserem no Google Que você trouxeram Saberam Mesmo o medo Caminhando Caminhando ao nosso lado A gente precisa saber O que precisa ser Fazer O que precisa ser feito Independente dos nossos medos E o que o Ricardo falou Exatamente Sobre a zona de conforto Que me chamou muito a atenção Não é sair da zona de conforto É alargar essa zona E a questão da felicidade Como ele conceituou também A questão da busca da felicidade Passa muito pelo autoconhecimento Bora se autoconhecer primeiro? Muito obrigado, Ricardo Muito obrigado, Clayton Muito obrigado, Insade Muito obrigado, Bá Rodrigues Obrigada, Fá Obrigada, Ricardo Por essa aula de Como lidar com as nossas inseguranças E com os nossos medos Acho que o que o Ricardo falou Que é uma frase Muito conhecida aqui no Brasil Mas que acho que Simboliza bastante desse episódio É que a felicidade não é o fim É o caminho E como o Fá muito bem colocou Assim como o Ricardo Durante o episódio A gente tem que aprender a lidar Com os nossos medos Com as nossas angústias Com o nosso autoconhecimento A gente precisa se conhecer Primeiro para saber O que a gente sente E para saber O que a gente quer Ou não levar com a gente O Ricardo falou sobre Tirar os defeitos E tem uma frase que diz Se você tirar todas as pedras Que sustentam um castelo Ele desmorona Então se a gente tirar todos os nossos defeitos A gente deixa de ser a gente Então Medo Insegurança Desconhecido É comum a todos nós A única certeza que a gente tem É que a gente não tem certeza de nada Então A gente tem que aprender a lidar Com essa Falsa ilusão Falando do ilusionismo Que o Ricardo fechou aqui No seu recado final Nos deixou essa mensagem A gente não pode se iludir Que tudo é perfeito Que tudo é lindo Que tudo é divino Maravilhoso Como diz uma música Muito conhecida aqui no Brasil Então Acho que é isso Vamos seguir no caminho Quando tiver uma pedra junta Na construção Constrói o seu alicerce E vamos em frente Acho que é esse insight Que fica aqui Queria muito agradecer Ao Ricardo mais uma vez A vocês Insiders E a você Cleiton, Lúcio A gente se encontra No próximo Insidercast Obrigado, Bah Acho que como insight final É o seguinte Acho que a palavra desse episódio É ressignificar Medo Sempre existirá É um fato isso Mas Ressignificá-lo Eu acho que é o que faz Toda a diferença Entre Você ter uma vida Extraordinária E uma vida mediana A maioria das pessoas Que tem uma vida mediana Normalmente tem uma vida mediana Porque elas deram Mais ouvido Para os seus medos Do que para os seus sonhos E as pessoas Que tem uma vida Extraordinária Ouviram seus medos sim Mas disseram Para os seus sonhos Não, eu vou com vocês E Insider Acho que nenhuma pessoa De sucesso Seja na área que for É refém Do seu próprio medo Então busque Se autoconhecer Comece a olhar o medo Como um real aliado seu Que vai te indicar Aonde tem um real perigo Onde tem um ponto de melhoria Mas que Ele é apenas um aliado Não uma pedra Tão pesada E tão profunda Que vai te abater Durante o processo Tá Insider Então entenda Ressignifique o medo E torne ele Seu aliado Bem Ricardo Muito obrigado Por ter compartilhado Seu tempo e seu conhecimento Com a gente Insiders Muito obrigado E como sempre Nós estamos em praticamente Todas as redes sociais Nós estamos no Instagram Arroba InsiderCast Nós estamos no LinkedIn Arroba InsiderCast Nós estamos no YouTube Que provavelmente É por onde você está nos assistindo Que é o canal InsiderCast Então nós temos um e-mail De contato também Que é o contato Arroba InsiderCast .com.br Lá você pode mandar dúvidas Críticas Sugestões de pauta E se você tiver desejo De fazer um podcast Ou um talk show Para a sua empresa Com esse jeito de Insider De ser Descontraído Onde você consiga Se conectar com pessoas Fidelizar talentos Entre outras coisas Você também pode mandar um e-mail Para o nosso contato Arroba InsiderCast .com.br Insiders Muito obrigado Eu agradeço a vocês Que nos assistiram até aqui E como sempre Nós nos vemos E nos ouvimos No próximo episódio Do InsiderCast Tchau pessoal